Olá, tudo bem? Quero te explicar sobre o nosso curso de porteiro, como funciona. A primeira coisa, fazendo o curso você já recebe seu certificado e nós vamos fazer de tudo para que você consiga o trabalho o mais rápido possível, pois finalizando o curso, a gente vai fazer seu encaminhamento. Hoje a Vestical Treinamentos, por ser a maior escola de formação em portaria do Brasil, nós temos hoje mais de 100 empresas que são parceiras e elas disponibilizam as vagas e nós enviamos os nossos alunos. A possibilidade de você ser contratado é muito grande. A maioria das vagas na área de portaria é trabalhar no 12 por 36, que é um dia sim, um dia não. E o melhor de tudo, o curso é só um dia. Ele acontece aqui, na nossa sede, na Vila Brasília. O curso tem duração de um dia, começa às 9 horas e termina meio dia. Nós temos o curso todas as quartas-feiras e todos os sábados. Então é você que vai escolher um desses dois dias, ou na quarta ou no sábado. O horário é o mesmo, das 9 da manhã até o meio-dia. Qual é o valor do curso? Ele sai a R$190,00. Esse valor de R$190,00 pode ser pago à vista ou no cartão, dividido em até duas vezes, sem entrada, em seis dias. Aqui mesmo nós vamos confeccionar o seu currículo de uma forma profissional para encaminhar para as empresas. Pode deixar que essa parte nós responsabilizamos. E a possibilidade de uma contratação é muito grande. Nós ficamos aqui no estado de Goiás, na Grande Goiânia, para ser mais exato, aqui em Aparecida de Goiânia, bem de frente ao terminal da Vila Brasília. Qualquer dúvida, lá na Abril, também tem o nosso WhatsApp, que é 629-9501-0160. Entra em contato comigo que eu vou te explicar todos os outros detalhes, tá bom? Fica no seu aguardo. Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida.